E nesse mari, a braba da putaria Só parece X, 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 papo mesmo É o CH da ZO, brabo demais 10G no beat e na voz Ai para amor eu te amei Você foi embora da minha vida Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Ai para amor eu te amei Você foi embora da minha vida Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Ai para amor eu te amei Te amei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu 4 horas da manhã Quer fuder, sei que é meu fã Eu sento como ninguém mais senta Ai 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 Eu rio e com meu som a B, mas minha J pede mais Ai 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 Eu me rio e com meu som a B, mas minha J pede mais Ai 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 Eu me rio e com meu som a B, mas minha J pede mais Eu roubo até a manhã Eu me abro até o venho e beer Foi no papo das amigas Ai para mãe eu te amei Você foi embora da minha vida Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Ai para mãe eu te amei Te mamei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã Quer fuder, sei que é meu fã Eu sento como ninguém mais senta Ai 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 O filme com meu sol, a perma minha jota pede mais Ai 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 O filme com meu sol, a perma minha jota pede mais Ai 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 O filme com meu sol, a perma minha jota pede mais I on ma 북onutschapin I on ma 북onutschapin I on naTCF Eu ne te amei É isso não mesmo? É ele mesmo, hein?